Na emoção dessa avenida Ação tão novo Com todo o respeito Com todo o respeito Cretinho cheiroso, cachorro, você descobriu Canta a mocinha O tempero da mocinha Chegou, a receita é a alegrinha Amor, saco cair hoje tem rango de primeira Uma feijoada brasileira O tempero da mocinha Chegou, a receita é a alegrinha Amor, saco cair hoje tem rango de primeira Uma feijoada brasileira É o grupo, é o grupo da terra Representante da cozinha nacional Com uma gozinha vou cantar Uma mistura de cultura e paladar Os novos cantos sopraram Por essa jovem nação Tradição Suíço, Itália, tudo é mundial Japão, um equilíbrio alimentar Concílio delicado e milena As culos sem mais do mundo Vão invadindo o país Se o bolso chora, o ego fica mais feliz Só nos deixei com que feneci Um sander com castanho e chante E esse fute O fute de fute é comida do vovão Tá duro, tá duro, pede o portão No seu chão Alvo, despejo Alvo, despejo Alvo, despejo Com que feneci Um sander com castanho e chante E esse fute O fute de fute é comida do vovão Tá duro, pede o portão No seu chão E na terra Desigualdade na terra Olha, esse povo é guerreiro O que ele tem de esperança Já não possui em dinheiro Um gosto amargo na boca Quem vai estender a mão Eu sou nativo Da pátria amada Liza chamada Brasil Pretinho, cheiroso, gostoso Você descobriu O tempero da roxinha Chegou A receita e a alegria Amor Sacucari Sacucari Hoje tem rango de primeira Uma feijoada brasileira O tempero da roxinha Chegou A receita e a alegria Amor Sacucari Sacucari Hoje tem rango de primeira É que tem Uma feijoada brasileira É o prato É o prato da terra Representante da roxinha nacional Com a roxinha vou cantar Com a roxinha vou cantar Uma mistura de cultura e paz Os novos verdes Os novos verdes sobraram Por essa jovem nação Tradição Tradição Suicitaria tudo é mundial E o Japão Japão o equilíbrio alimentar Conselho delicado e militar As colocei As colocei mais do mundo E chantilly O fast food O fast food O fast food é comida do vovão O taturo O taturo pede o botão no seu joão E na terra Desigualdade na terra Olha esse poder guerreiro O que ele tem de esperança Já não possui em dinheiro Um gosto amargo na boca Quem vai estender a mão Eu sou nativo Lombaqueria Lombaqueria Lida chamada Brasileiro Betinho Cheiroso Bastiloso Você é descobriu O tempero da macia Chegou A receita é a levinha Amor Sacuca E hoje tem nome de primeira Uma feijoada brasileira O tempero da macia Chegou A receita é a levinha Amor Sacuca E hoje tem nome de primeira Uma feijoada brasileira O tempero da macia Chegou Com todo respeito Sem só